Então, hoje nós vamos arrumar alguns drones. Eu vou começar com esse Zino Pro. Ele veio para conserto e eu deixei o drone bom, sabe? Mas apresentou problemas. Eu digo que esse drone não está com defeito. O que é o Acor? O seu drone chegou e você está lá na sua sala. Agora vai. O que é que você faz ali mesmo na sua sala? Você pega... Eu não venho com bateria, não? Como é que eu vou ligar? Vou pegar uma bateria aqui. Daí você está lá na sua sala. Você vai e liga o seu drone. Ali mesmo, você já está desconfigurando o seu sistema de navegação. Está vendo? O gimbal não está mexendo. Eu afirmo. Esse gimbal não está estragado. O que ocorre é o seguinte. Você tem motivos para ligar o seu drone na sala, no quarto, na cozinha, no banheiro? Tem? Se você tem motivos, ok. Se você não tem motivo nenhum para fazer isso, você só vai ligar o seu drone fora de casa. Aqui dentro de casa... E não é bem dentro de casa. É do ladinho da janela aqui. E o telhado, inclusive... Deixa eu mostrar para vocês o que é ator. Coloquei o telhado desses de... É um material plástico. Para quê? Para não atrapalhar tanto a recepção dos satélites. Não é concreto. É uma telha plástica. Mas você que não tem razão nenhuma para ligar o seu drone dentro de área coberta, você vai fazer isso por quê? Seu drone chegou, da China, novão. Eu sei que você está na maior fissura para ver como é que são os LEDs, como que é tudo ali. Vai para uma área aberta e faça isso. Sistemas de navegação. Nesse... Vou citar o exemplo desse apenas, mas cada drone tem um... A câmera é responsável por captar imagens do horizonte. Quando ocorre calibração de gimbal, aquele gimbal está mostrando ao processador que ele está funcionando. Ele tem condições de se referenciar em relação ao ambiente. Beleza. Gimbal. Giroscópio. O giroscópio vai ali fazer aquela função de balanceamento dos seus motores. Vão ficar lindões, retinhos. Se o seu giroscópio estiver torto, os motores vão ficar assim. Se estiver torto para frente, vai ficar assim. O drone pode até voar, mas vai haver um desequilíbrio. Nos drones que não possuem GPS, aqueles de brinquedo... Deixa eu pegar um aqui. Espera aí, que hoje eu vou ter que usar... Ah! Tem um aqui, ó. Tem um aqui, tem um aqui. Esses drones que são de brinquedos, eles possuem streamers. Cadê os streamers? Quando você calibra o drone, você fala... Tá, tá, tá. Calibrou. E se mesmo assim o drone estiver tendendo para algum lado, você vai corrigir nos streamers. Fazem uma função parecida com a do giroscópio. Legal! Legal. O seu barômetro, na verdade, também chamado de IMU, vai ser responsável apenas por pressão, essas coisas, aquecimento e etc. O seu compasso magnético, que não é bússola, porque não existe bússola em drone nenhum do universo, o seu compasso magnético será responsável por georreferenciar o seu drone de acordo com os pontos cardiais Norte, Sul, tá vendo aqui? Leste, Oeste, Nordeste, Sudeste, Sudoeste, é tipo a rosa dos ventos. Mas, Ah, claro, tem o Flow Optical Position, esse aqui não tem, né? Uma câmera que fica aqui embaixo, virada para o chão. Pera aí, vamos fazer a parada toda. Essa câmera aqui. Alguns tem o ultrassônico, outros tem sensor. Mas, e o GPS, claro, o GPS. Toda essa galera reunida é o seu sistema de navegação do drone. Quando você está naquela fissura que eu nem sei porquê de ligar o seu drone em cima da sua cama dormindo com você para ver as luzinhas, você está desconfigurando o seu sistema de navegação. Alguns drones estáveis ficam assim. Outros ficam assim. Você pensa que está legal porque ele está ali naquele mesmo lugarzinho. Mas ele está ali assim. Se você tem motivos suficientes para ligar um drone dentro da sua casa, ligue. Se você não tem motivo nenhum, não ligue. O que eu vou fazer aqui? Eu vou apenas restaurar o sistema de navegação desse drone. E ao devolver ao dono, eu torço para que ele nunca mais ligue dentro da casa. E não é só com o zinho. É com qualquer drone. Olha, se eu tivesse um Mavic Mini, um Phantom 3 Professional, um Parrot Bebop ou um Mavic Pro, eu ligaria dentro de casa e voaria normal. Fora esses quatro drones, e eu tenho os meus motivos para acreditar que com eles pode se fazer isso tranquilamente, fora esses quatro, nenhum drone eu aconselho você a ligar dentro da sua casa. Digo drones com GPS, com sistemas de navegação. um Telo voando dentro de casa que é uma maravilha, é uma delícia. Drones sem GPS também. Mas você que tem um drone com GPS, com sistemas de navegação, que trabalham em conjunto, só se você precisar mesmo ligar isso dentro da sua casa. E tem que ser um motivo muito foda do tipo matar a sua sogra, por exemplo. Fora isso, não liga. Ah, Vito, mas por quê? Olha, não interessa o motivo, não liga. Senão, vai acontecer coisas assim. Em algum momento, seu sistema de navegação estará zicado. O problema é que às vezes eu falo uma coisa, eu tenho que explicar o motivo para a pessoa analisar se vai fazer ou não. Então tá, continue, continue. Continue fazendo isso dentro da sua casa. Seu motor vai ficar igual esse aqui. Lapô, né? Vamos lá. Não vou mostrar a vocês como é que eu vou fazer isso, claro. Mas vamos lá, vou voltar agora. Aguentar a mão. Robson Zeno Pro. Robson Zeno Pro. Não ligue drone dentro de casa. Não tem nada para vocês fazerem dentro de casa. Vocês não vão voar com drone dentro de casa? Não ligue drone dentro de casa. Não ligue drone They